Daniel Portela, médico pediatra, vamos falar sobre a diarreia, as gastroenterites virais. Como é que se manifesta, como é que pode evoluir e a gente deve tratar. A maior causa de diarreia aguda em crianças, ou seja, a criança que vem bem e começa a ter fezes amolecidas. Então, diarreia seria o aumento do número de evacuações, a criança defeca uma vez, duas vezes por dia e passa a defecar mais, três, cinco, seis, até mais de cinco vezes por dia. Com redução da consistência, consistência que passa, deixa às vezes de ser sólida, pastosa, que é o padrão comum da criança e passa a ser líquida, diarreia líquida mesmo. Em alguns casos, pode haver sangue, raja de sangue, ou mesmo um catarro, um muco, que é uma gosma grossa nas fezes, presente nas fezes. Isso não é o mais comum, o mais comum é o padrão de diarreia líquida mesmo, só água, aguada, diarreia aguada. Quando houver sangue e muco, aí a gente vai ter que ponderar e avaliar mais individualizado essa criança, para ver se não se trata de uma infecção bacteriana. Mas a imensa maioria desses casos são causados por vírus, infecções virais, tá bom? E essas crianças vão melhorar em torno de cinco dias, como é o curso mais comum. Uma criança que começa às vezes com a febre, a febre até baixa, inicia vômitos no primeiro, no segundo dia pode ter vômitos, e aí a diarreia aparece, às vezes até junto com os vômitos e se mantém. A diarreia é a última a melhorar, ela se mantém por mais tempo e vai durar em torno de cinco dias. Algumas crianças podem permanecer com a diarreia por mais tempo, durar mais do que cinco dias. E é justamente nesses casos aí que começa a passar de quatro dias, cinco, assumidas já começam a ficar ansiosas. E pode acontecer isso, pode acontecer a permanência da diarreia, mesmo a criança já melhorando. Não importa que já passou a febre, já não está mais vomitando, aceita bem líquidos, a hidratação, pode ter ainda uma redução do apetite, uma criança que não está comendo ainda completamente bem, está ainda hiporéxica, com menos apetite, e mantém a diarreia. Essa diarreia pode permanecer, gente, até sete, dez, em alguns casos chegar até 14 dias. É claro que o ideal seria uma avaliação, mas essa diarreia pode permanecer e não necessariamente a gente vai usar antibióticos e até mesmo aqueles probióticos, outras medicações serão questionados. O tratamento será basicamente a hidratação dessa criança, manter essa criança hidratada. Oferta de líquidos, aí você pode misturar um suco, água de coco. Inicialmente, aí você vai transicionando para uma alimentação mais leve, sem muita gordura, sal. E essa criança, aos poucos, vai melhorando. O que você tem que ver nessa evolução? Que o número de dejeções vai reduzindo. Então, eu falei que aos cinco dias ali, boa parte das crianças já melhoraram a diarreia. Algumas vão permanecer, mas você tem que olhar o quê? Antes estava tendo oito vezes por dia, dez vezes diarreia no primeiro e no segundo dia. Aí passou para seis, sete, é importante que você conte. Então, no quinto dia, ainda está tendo três a cinco episódios de diarreia. Aí você vai ver que reduzindo, vai passando mais 24, 48 horas, vai reduzindo o número de dejeções amolecidas por dia. Isso é um sinal de melhora. Isso também é um preditor de melhora. Você pode avaliar e ficar tranquilo. Às vezes a gente atende, a criança orienta, mesmo assim a família fica desesperada. E aí parte com o uso de antibióticos e o excesso de medicamentos. Que não vai ter nenhum benefício, apesar da cultura nossa de medicalização ser muito forte. E a gente não aceitar que o nosso corpo é capaz e mostra, e pesquisas mostram isso, que o nosso corpo é capaz de defender uma diarreia viral e que as outras medicações não terão benefícios. E que o tempo é essa proteção do próprio corpo que vai agir e melhorar esse quadro de diarreia aguda. A persistência, por mais desse tempo aí, de 7, 10 dias, exige uma avaliação com certeza. A presença de febre persistente também, ou sangue nas fezes e muco, catarro, como eu disse, é uma avaliação imediata, nada de ficar em casa. Ou a criança que passa a recusar a hidratação e ter dificuldade de se hidratar. Seja pelos vômitos, que continua vomitando, ou que não aceita muito bem a hidratação e tem dificuldade de hidratar. Essa criança, independente do número de dias, em qualquer fase, até no começo, se você percebe que o seu filho está assim, tem que levar para a emergência imediatamente. Se esse conteúdo foi relevante para você, se inscreve no canal, curte, compartilha. Isso aqui é um vídeo rápido de informações que tentam agregar valor, que não dispensam uma consulta clínica de maneira nenhuma. Tá bom?